Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo. Eu vou falar para você sobre impressão 3D para ensino e um pouquinho de Arduino. Então, eu optei por mostrar coisas que a gente tem feito nessa área. E, bom, a palestra é para ser um pouco interativa, então eu trouxe as peças aqui, eu vou eventualmente passar elas por vocês. Vão ficar aqui, vocês podem depois vir e manipulá-las tranquilamente, tá? Eu vou estar falando, mas vocês podem me interromper a qualquer momento para conversar e perguntar e etc. Então, eu comecei aqui botando uma coisa que é o que muita gente pensa de impressão 3D, que são os nossos bonequinhos. Então, quem não reconhece um Darth Vader ou os bonequinhos do Minecraft, né? Ou alguns mais nerds, talvez, conheçam o Doctor Who. Então, muitas das coisas de impressão 3D que o pessoal vê são pokémons, são personagens colecionáveis, etc. E, na verdade, a gente até usa essa abordagem com os alunos para atraí-los para a área de impressão 3D. Então, a coisa que eu normalmente faço em cursos de impressão 3D é dizer que os alunos que fazem o curso, que mexem nas impressoras, etc., podem a qualquer momento usar o nosso laboratório para imprimir o que quiser. Tendo tempo, eles podem ir. E a maioria que aparece, aparece para imprimir pokémon, ou Darth Vader, ou BB Iodas. E eu deixo. Eu pago o filamento, né? O filamento é meu, apesar de a gente estar aqui no espaço da universidade. Por que eu deixo? Porque o aluno chega lá, ele tem que aprender a manipular o arquivo para a impressora entender. Ele tem que aprender a ligar a impressora. Ele já aprendeu no curso, mas uma coisa é tu aprender mexendo ali com o professor olhando e outra coisa é tu fazer o teu Ioda que tu quer que fique bonitinho. Então, a pessoa acaba se esforçando por conta própria. Ela vai de atrás de se informar e de fazer a coisa bem feita. Mais de um aluno já apareceu no laboratório depois disso, tendo entendido como funcionava a impressão 3D e tendo entendido problemas, onde ele fazia iniciação científica ou algo assim, ele reconheceu que a impressão 3D seria uma solução. E ele mesmo já desenhou o modelo e vai no laboratório para imprimir. Então, na verdade, a gente acaba atraindo as pessoas. A gente não desdenha dos Darth Vader e BB Iodas, né? A gente, na verdade, incentiva as pessoas a fazerem o que elas querem com a impressão 3D e, eventualmente, elas vão fazer mais adiante o que elas precisam, né? Então, tendo falado isso, eu vou botar os personagenzinhos aqui para o lado, né? Além de ser ótimos presentes para sobrinhos e coisa e tal, né? Mas a gente quer falar mais de educação usando impressão 3D. Então, eu vou mostrar para vocês uma variedade de coisas que a gente tem feito nessa área e algumas que não são nossas, que a gente imprimiu da internet, né? Então, eu vou começar mostrando assuntos em geral e depois vou derivando em direção à química e alguns problemas mais específicos que a gente resolve no nosso laboratório em educação em química. Bom, impressão 3D pode ajudar em coisas muito simples como em matemática, por exemplo. A relação entre álgebra e geometria. Vocês lembram dessa equação? A mais B ao quadrado é o quadrado de A mais o quadrado de B mais duas vezes A vezes B. Então, essa é a relação algébrica. Aqui eu tenho um quadrado de área de lado A mais B, A mais B. Então, qual é a área dele? É A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes AB. Então, a gente consegue mostrar essa relação algébrica entre ambos, né? Essa é uma impressão da internet, bem simples de fazer. Tem outras coisas que a gente faz que eu acho bem bacanas, que é essa relação com astronomia. Praticulamente, eu acho que tem uma relação tremenda entre química e astronomia que a gente explora muito pouco. Então, esse material aqui eu baixei da internet. Tem um site chamado Thinkverse, Universo das Coisas, que tem tudo que vocês possam imaginar de impressão 3D. E tem até uma sessão sobre educação. Esses dois aqui saíram dessa sessão. Então, são duas constelações que vocês vão ver a gente mostrando algumas versões delas daqui a pouco. Órion e Escorpião. Isso facilita muito para a gente mostrar para o aluno como é que as estrelas estão conectadas, para a gente olhar contra o céu e ver a estrela. E a gente tem a versão também, essa aqui já é nossa, né? Sem o fundo. É um pouquinho mais delicada. E essa aqui foi feita também para alunos de baixa visão. A posição das estrelas, que está lá também, lá é representada por uns cilindros. Eles são meio ásperos, meio agressivos para as mãos. E aqui a gente só trocou por hemisferas. É uma solução tremendamente simples, mas fica muito mais acessível, né? E a gente não achou na internet ninguém que tenha feito isso, surpreendentemente. Então, você pode desenhar o que você quiser. Você quer verificar uma constelação em comum. Além das doze constelações principais do Zodíaco, que chamam a atenção das pessoas e a gente usa isso para captá-las, para mostrar onde as estrelas estão, etc. E depois mostrar a astronomia de fato. A gente pode pegar qualquer outra constelação e representar da forma que a gente quiser. A impressão de 3D te dá essa liberdade tremenda. Outros assuntos que a gente gosta bastante de usar a impressão 3D é biologia. Esse aqui é um sapinho de árvores, né? E como é um filamento transparente, a pele dele é transparente e a gente vê a estrutura interna. A gente tem que criar uma espécie de andaime por dentro da peça impressa para sustentar a estrutura externa. Nessa peça o andaime é visível, então parece que o sapo é transparente e que a gente vê alguma coisa por dentro. A outra coisa que eu vou passar para vocês, essa aqui é impressa em uma impressora diferente. Isso daqui é impresso em uma impressora de resina. Todo o resto aqui é impresso em impressora de filamentos. Posso falar depois. Você já pegou Covid? Já. Ótimo. Aqui você está com os viruzinhos de Covid. Impressos em 3D. Então, mostrar para as pessoas as coisas, para elas poderem tocar e manipular, é uma ferramenta bastante interessante. Esse daqui é um crânio em miniatura do Tiranossauro Rex. Foi adaptado para a gente poder colocar o maxilar. Então, o maxilar não abre e fecha. Ele tem uma travinha para ficar fixo nessa posição. Eu lavei ele há pouco, porque muita gente manipulou ele antes. Ele está quase vivo. Cuidado. T-rex são perigosos. Ficou um pouquinho de sabão, tá? Mas eu resolvi lavar porque a gente tinha manipulado com outras pessoas. Aí essas peças todas eu trouxe para vocês higienizadas. A gente gosta muito de fósseis, etc. E esse daqui é um trilobita, né? Que na verdade também é um sucesso entregulizado de escola. A gente pode avançar bastante nessa parte de educação com biologia, com modelos tanto de esqueletos quanto de animais que já existiram, né? Ou uma versão expandida de vírus, de células, etc. Todos esses modelos estão disponíveis na internet. Então, a gente simplesmente decide o que quer, encontra, ajusta para a nossa impressora e imprime. Desses daí, acho que só a constelação de escorpião adaptada, que foi a adaptação nossa. Mas a gente pode obter coisas de outras maneiras. Uma das maneiras é desenhando no computador, desenhando no papel, escaneando e estrudando a peça. Então, essa também está na internet. Essa é uma peça que é vendida no Museu de História Natural em Nova York. Ela foi desenhada à mão e estrudada. A gente pode fazer igual, facilzinho. O modelo também está de graça na internet para baixarem, né? Mas uma coisa que a gente faz, além de poder escanear um desenho que a gente fez, é digitalizar, escanear e digitalizar são, a gente usa como sinônimos, mesmo que não sejam exatos, objetos do mundo real. Então, coisas como, por exemplo, essa é a Vênus de Milo, uma estátua das mais famosas estátuas do mundo, que foi digitalizada e está disponível na internet. Aliás, toda grande estátua que vocês pensarem, lembrarem, que já tenham visto em algum lugar, está digitalizada na internet, pronta para ser baixada de graça, tá? Então, você pode imprimir em tamanho natural ou em pequenininho. Como é que eu vou imprimir em tamanho natural se a impressora é pequena? Você fatia a peça em tijolinho e os imprimir em tijolinho de cada vez. Depois você monta a peça, né? Então, essa aqui é a Vênus de Milo. E essa daqui é a Nefertiti, escaneada no museu em Berlim. Então, de novo, tudo isso vocês encontram disponível na internet. Agora, e aí vocês podem ter na escola, por exemplo, toda uma coleção de obras de arte. Ah, mas, professor, eu queria falar de química. Bom, a gente pode relacionar a obra de artes com química, sim. Pode falar do material, do tipo de mármore, o que tem de diferente num mármore e no outro. Qual é a diferença entre esculpir mármore ou esculpir granito? Pode falar de propriedades de materiais, pode falar de composição, pode falar das tintas que eles usavam, que essas estátuas gregas, todas branquinhas, não eram assim, elas eram pintadas, as gregas e as romanas, e o pessoal pintava de maneiras escandalosas. Que tintas eram essas, né? Mas dá para escanear coisas mais próximas. Então, por exemplo, este que vos fala, eu mesmo digitalizado, minha esposa digitalizada, né? A gente consegue digitalizar as pessoas facilmente, dá para digitalizar coisas facilmente, mas a gente não precisa ir na internet para achar essas digitalizações. Vocês podem digitalizar a si próprios, aos amigos, a uma estátua do jardim, alguma coisa de alguma praça, né? Objetos de praça e bens públicos a gente pode digitalizar, mas não pode tornar disponível sem ter uma autorização. Mas a gente pode imprimir para a gente mesmo. Se vocês caírem e quebrarem o calcanhar, como me aconteceu, vocês fazem uma tomografia e vocês pegam o CD e levam para casa. E vocês transformam o seu osso quebrado numa peça de conversação. Isso daqui é precisamente este calcanhar. Os dedos do pé estariam aqui para frente. Aliás, estão ainda na vida real. Mas eu imprimi apenas essa parte. Esse aqui é o calcanhar que quebrou. Infelizmente, eu não tenho a tomografia do depois, com os 13 parafusos e placas, etc. Então, para a educação, a gente pode encontrar na internet prontas essas peças de tomografia em sites governamentais. O National Institute for Health, NIH, norte-americano, tem tudo que vocês puderem imaginar de corpo humano digitalizado. Esqueletos completos. Por outras técnicas que não são raio-x, vocês têm os órgãos macios do corpo, tem o fígado, tem o coração, tudo pronto para ser impresso. E, como eu vou dizer, com informações tridimensionais obtidas de órgãos verdadeiros. Então, imagina o poder que a gente tem de poder trazer isso para dentro da sala de aula. Outra coisa que eu gosto bastante é a educação tecnológica. Então, dá para fazer várias coisas com a impressão. Por exemplo, peças assim, para falar de engrenagens, essa aqui é uma engrenagem planetária, como a que tem dentro de parafusadeiras. Peças assim saem prontas da impressora. Você não monta a peça, você imprime ela deste jeito, ela fica meio dura, as peças um pouco coladas, e, de repente, elas soltam e saem assim. Aqui tem uma um pouquinho mais justa. A gente decide quanto a gente quer de folga. Justa e menos justa. Dá para fazer, falando de mecânica e alunos, coisas como esse barquinho aqui, onde você coloca um elástico, quando você solta, ele gira. Dentro da água, ele gira mais devagar e você consegue propulsionar o barquinho. E aí você pode colocar diferentes tipos de elástico, diferentes extensões de elástico para brincar. Esse daqui é uma coisa que a gente faz muito com alunos de primário, que é juntar duas garrafas PET uma na outra. Uma tem água, a outra não tem, aí você chacoalha e faz aqueles redemoinhos. Essa peça aqui é para ligar uma garrafa PET na outra. Simplesmente você rosqueia a garrafa, uma de cada lado. Aí tem coisas como porcas, eu vou mostrando para vocês, vou deixar algumas dessas aqui, não vou circular. Coisas mais úteis de laboratório, a gente também pode fazer. Então, por exemplo, a gente está imprimindo agora, para o pessoal da bioquímica, uma peça dessas, para colocar tubinhos. Essa daqui não está boa, porque, na verdade, ela ficou empenada. Então, ela não serve para a finalidade que a gente quer. Mas é o tipo de coisa que a gente pode fazer com facilidade. Mas, como vocês veem, não dá certo sempre. A gente, às vezes, tem que fazer de novo e de novo e de novo até chegar onde a gente quer. Tem coisas mais ou menos simples que a gente pode fazer. Por exemplo, isso aqui é um puxador de armário. O desenho a gente achou na internet, esse desenho aqui, mas o design do puxador, onde ele fica mais grosso, mais fino, etc., é desenho meu e da minha filha. A gente fez um armário em casa e todos os puxadores foi a gente mesmo que imprimiu. Esse daqui é uma pecinha da internet que eu reconstruí. É para consertar. Vocês sabem? Tentem imaginar o que é isso. Isso aqui é para consertar havaianas. Quando o seu chinelo arrebenta naquela tira entre o dedão e o outro dedo, artelhos, enfim, quando você arrebenta, a sua opção é colocar aquela ponta de plástico através do solado e botar um prego atravessado, né? Ou você coloca isto no solado, cola aqui dentro, espeta a pontinha e você tem a sua havaiana reconstituída. Esse não é desenho meu, é também na internet, mas a gente adaptou. Coisas como essa são pinças de laboratório. Essa pinça é de PETG, então ela tem uma resistência química bem razoável. PETG é o PET, como o da garrafa, mas com grupos glicol que dificultam que ele cristalize, então é mais fácil de utilizar na impressão 3D. Tem coisas que a gente faz que são ferramentas úteis. Esse daqui é uma ferramenta bem rara, assim, pouco conhecida, mas muito simples. Essa peça, ela é um encontrador de centro de círculos. Como assim? Você quer fazer um furo no centro de um círculo. Como é que você acha o centro? Ah, eu uso um compasso. Não. Se você usar o compasso para desenhar o círculo, sim. A ponta seca do compasso é o centro. Mas se você tem um círculo, como é que você sabe onde é que está o meio? Você usa essa ferramenta. Eu não tenho nada circular aqui. A tampinha é muito pequena. Eu esqueci de trazer algo circular. Enfim, você encosta esses dois dentes na borda e risca aqui no meio. Ah, pode ser. Mas aqui está bom. Você risca aqui no meio. Aí quando você gira e risca de novo, onde os dois riscos se cruzaram é o centro do disco. E aí você faz uma marquinha ali, fura com a sua furadeira, etc. Então, é uma ferramenta que você faz em dez minutos entre projetar e imprimir. Tem outras ferramentas simples que a gente faz como o porta-pilhas. Então, a gente sempre pode comprar um porta-pilhas com as molinhas e os fios. Mas se você quer um porta-pilhas para três pilhas, para cinco pilhas ou com algum desenho exótico, curvo, por exemplo, não existe no mercado. Mas tem esses modelos da internet que você adapta para o formato que você quiser. Ele tem até essa molinha plástica que comprime a pilha. E tem furos aqui onde você passa o fio para fazer o contato. Então, o modelo original é da internet, mas a possibilidade de combinar da forma que você quiser é da sua criação. Esse aqui é um que é da internet e que eu acho fantástico. Ele sai da impressora assim. Aí você quebra da impressora e faz isso. É um macaco de laboratório, uma ferramenta que a gente usa bastante. Esse daqui não aguenta mais do que meio quilo. Ele é delicado. Mas, gente, ele sai pronto da impressora. Deste jeito. Você não tem que cortar, soldar, montar nada. Sai pronto. Tem outras peças úteis que eu posso mostrar para vocês, mas deixa eu passar para algumas coisas que a gente fez de laboratório. Aqui a gente tinha um circuitinho eletrônico usado aqui no laboratório para estimular a produção de suor. Não que precise muito estimular no Rio de Janeiro, mas para estimular para uma finalidade específica de laboratório. A BS é muito resistente também, não se preocupe. Depois da gente montar a peça, a gente ficou pensando, cara, a pessoa já está nervosa de botar uns eletrodos no braço. Vai ter aquele circuito solto em cima da mesa, não dá, né? Então a gente fez a caixinha. Com o simbolozinho do Ikea na frente, é claro. Então fazer rapidamente uma embalagem para alguma coisa que você precise é muito fácil. A gente fez também coisas que viraram dissertação ou TCC. Esse daqui estava em vias de virar, o aluno sumiu, mas enfim. Nós temos aqui uma fibra ótica e ela foi machucada aqui no meio. Então a luz vaza por ali. o que a gente fez foi colocar um sensor de luz de um lado e um LED do outro e você força a luz a passar pela fibra. Aqui no meio você bota a solução. O quanto de luz se perde é função do índice de refração. Então a gente pode eventualmente vir a determinar índice de refração assim. Então uma barcaça pequenininha que na verdade é um equipamento de laboratório em miniatura. dessas coisas que eu mostrei para vocês com digitalização a gente pode ir um pouco mais adiante. Por exemplo esse daqui é digitalização de linhas de campo magnético com relevo inclusive para alunos de baixa visão. Esse aqui é da internet. Esse daqui é um outro tipo de digitalização. Não sei se vocês já viram algo assim. Você consegue adivinhar o que é? É estranho, né? Vou lhe mostrar agora com detalhes aqui. Está vendo essa entrada? Isso aqui é a Baía da Guanabara Ilha do Governador Ilha do Fundão Pão de Açúcar. Você tem aqui as imagens de satélite da região do Rio de Janeiro totalmente disponíveis de graça na internet. Você pode baixar o que você quiser e imprimir em 3D. Aqui eu peguei uma região imensa do Rio de Janeiro até Petrópolis, Teresópolis. Então as montanhas estão muito baixinhas. Eu multipliquei por quatro a altura delas e ainda assim é pouco visível porque é uma área imensa. Já aqui a gente tem uma área bem menor. Esse aqui é o complexo de morros que vocês têm neste lado de cá Corcovado e do lado de cá o resto do parque da Tijuca. Essa linha entre os dois é aquela linha do Alto da Boa Vista. Aqui vocês têm as ilhas de mar e aqui no cantinho é a entrada da Baía da Guanabara que a gente quase não vê. Vocês podem tentar localizar a casa de vocês aí. Gente, são dados reais de topografia. Esse daqui é do Itaimbezinho, um cânion lá no Rio Grande do Sul na fronteira entre a divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, aqui a gente também mostra relevo para as pessoas, ajuda elas a se localizar, mostra aspectos da cidade que elas não conhecem. Então, a gente acaba tendo uma perspectiva diferente do lugar onde vive podendo ver esse relevo em 3D. Dá para ver na tela do computador? Com certeza. Dá para botar óculos vermelhos e azuis e ver em 3D? A gente faz isso lá no laboratório também. Mas, cara, a versão impressa quando você tocando é muito mais legal. Além de permitir trabalhar com pessoas de baixa visão que a imagem 3D com óculos não dá. Essa parte de peças em relevo nos fez avançar um pouco mais em botar umas moléculas em relevo. Mas aí, depois que a gente botou essas moléculas em relevo, a gente achou que era pouco. Qual é a grande vantagem de ter moléculas em relevo realmente? A vantagem de ter moléculas em relevo é poder trabalhar com cartões, é fazer jogo de memória, é botar para as pessoas darem os nomes, etc. Mas a gente resolveu ir um pouco mais além. Uma aluna fez um TCC onde ela tentou colocar essas moléculas para alunos de baixa visão. Então, a ideia é a seguinte, ela escolheu nos livros de química orgânica, quais moléculas mais eram usadas nos livros de química, colocou o nome em tinta e a tradução em braile. E aí, o desafio foi escolher quais moléculas, quais eram relevantes, quais não eram, e o nosso desafio técnico era produzir um texto em braile bom na impressora 3D. Depois a gente usou com um material de defensivos agrícolas, que eu vou passar para vocês aqui, mas assim, essa versão com os defensivos agrícolas, vocês vão ver que é um braile agressivo, certo? E essa versão final aqui do TCC é um braile, é o resultado final que a gente conseguiu. Então, a gente levou para o pessoal do Instituto Benjamin Constant para avaliar o progresso do trabalho e esse daqui está perfeitamente adequado. E esse daqui, como a gente sabe, está muito ruim. A diferença é apenas a maneira como a gente imprimiu. Então, ainda há espaço para a gente ficar manipulando os parâmetros de impressão para produzir coisas como a gente precisa. Esse tipo de impressão, depois que a gente conseguiu, nos permitiu fazer plaquinhas como essas. Aqui os textos são de biologia, tá? Mas são plaquinhas com textos em braile, super práticas de fazer. Um pacote delas leva menos de dois minutos para ser impresso. Então, é tremendamente prático e rápido. Eu vou passar algumas aqui para vocês verem. Então, a gente já tem nessas plaquinhas aqui essa tecnologia das linhas serem mais suaves. Na linha de representar moléculas, então, a gente começou a tentar representá-las por impressão 3D dessa forma. Só que, eu vou passar para vocês, essas daqui são frágeis e feias. São muito delicadas, essa maneira de representar. Elas ficam quebrando. Então, a gente pode dizer, eu fiz isso para falar de quebra de ligações químicas. Não, 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 não foi a ideia e não ficou bom simplesmente. Então, o que a gente fez? A gente foi de atrás de parâmetros de impressão que dessem boas moléculas. E aí, vejam a diferença entre essas aqui frageizinhas e essas outras aqui. Essas aqui são realmente muito fortes. tem toda a informação que a gente deseja e são muito mais fáceis de manipular e de entender, na nossa opinião. Até agora, pelo menos, é o que parece. Não sei quais que eu vou passar. Aqui, vou passá-las juntas para vocês verem a diferença entre os dois tipos de impressão. Às vezes, aquela impressão mais delicada dá produtos melhores, mas pela própria natureza geométrica. por exemplo, essa daqui, um flereno, um buckball, é uma estrutura que se autossustenta. Então, apesar de ter sido feita com a mesma técnica frágil daquelas, é uma peça muito mais resistente. Mas não apertem porque ela não é tão mais resistente assim. Tem outras peças que a gente baixou da internet e fez poucas modificações. Essa aqui é a representação de Bohr do átomo de carbono. Sai assim da impressora. Você consegue dobrá-la à vontade. Então, o primeiro anel é um S2. Você tem aqui dois eletronzinhos. O segundo anel você tem quatro calombinhos. São quatro elétrons. Um S2, dois S2. Não? O que a gente tem aqui? Outra coisa. Vocês lembram de coisas assim? Todo mundo lembra, ninguém lembra para onde é que vão as setas, né? Lembra, as setas causam dor, na verdade. Então, o que a gente pensou? Muito antes da gente pensar, outras pessoas pensaram que, ao invés de representar o aumento de uma propriedade com a seta dizendo, sei lá, a eletronegatividade cresce nessa direção e naquela, ainda no início do século o pessoal começou a fazer tabelas periódicas em relevo, onde a altura do elemento corresponde à propriedade. A gente achou isso na internet, mas a gente olhou que os dados não batiam com os que a gente tinha do handbook de química e a gente fez a nossa própria tabela. Então, essa daqui é uma versão impressa em 3D. Essas tabelas, elas têm várias vantagens. Primeiro, a gente enxerga melhor essa variação das propriedades a gente consegue correlacionar essa tabela tocando nela com aquelas setas, mas elas são demoradas para fazer. Elas têm várias vantagens, você tem essa questão da relação espacial, de usar outros sentidos para combinar as informações. Poderiam ser usadas por alunos de baixa visão junto com os alunos que enxergam, porque os de baixa visão têm dificuldade de lidar com as setas. bom, aí a gente fez o seguinte, para os alunos de baixa visão, vocês vão perceber que passando a mão aqui em cima, isso aqui é áspero. Eu não precisava ter os nomes dos elementos, os símbolos dos elementos, eu estou substituindo as setas, uma visão genérica, não preciso dos símbolos aqui. Mesmo assim, essas linhas quadradas, elas cutucam no dedo e isso é ruim, isso é ruim porque vai tirando a sensibilidade da pessoa que lê através dos dedos. Então, uma coisa que a gente fez durante a pandemia foi a mesma tabela, mas agora, dessa outra forma, suavizada. Bom, essa versão suavizada, a gente está trabalhando agora, mas cada uma dessas tabelas leva duas horas para imprimir. Se eu tenho umas dez propriedades periódicas, eu levo 20 horas para fazer um kit para um aluno. Então, é muito demorado. Então, a gente está trabalhando também com uma outra tecnologia que é complementar a impressão 3D que se chama Vacuum Forming. A gente faz as réplicas da peça usando uma chapinha de plástico. Não sei se vocês já viram falar de Vacuum Forming. Impressa essa tabela aqui, por favor. A técnica é a seguinte. A gente tem uma máquina extremamente sofisticada, que é uma caixa com furos na tampa. Do lado de cá, a gente pluga um aspirador de pó. Então, o ar está entrando aqui por cima. A gente prende num bastidor uma folha de plástico e a gente bota isso no forninho elétrico até que a folha fique muito macia. Fica uma barriguinha aqui. A gente bota o nosso molde aqui, liga o aspirador, o ar está entrando aqui em cima e assim que a peça ficou na temperatura que você quer, você tira daqui, bota aqui em cima e o que você tem é o modelo da sua peça. Aí você recorta. Exatamente. E você tem a sua peça. Então, levou duas horas para fazer essa e dois minutos para fazer essa. Então, a gente consegue em uma hora tirar assim, muitas, muitas e muitas e muitas cópias. essa ainda está sem o texto em braille. Então, a gente tem uma outra dificuldade que é replicar um bom texto em braille com vacuum forming. Mas é a técnica que se usa no IBC. Não essa maquininha simples, mas é o que o pessoal faz. Aqui a gente consegue replicar objetos com um relevo mais intenso. Mas a gente ainda está apanhando um pouco para ter o relevo sutil do braille. Eu tenho várias peças aqui de vacuum forming. Não era o foco da apresentação, mas eu trouxe aqui para depois vocês darem uma olhada. A gente tem o trilobita, aquele, que a gente usou, que vocês já circularam por aí, a gente usou esse molde do trilobita para fazer umas pecinhas de areia e cola branca. Para botar na caixa de areia para as crianças irem com os pincéisinhos cavocando seus próprios fósseis. Mas também chocolates de trilobita também ficam bem legais. Não no mesmo molde que você usou com areia antes, diga-se de passagem. Mas a gente consegue fazer coisas como pequenos animais, a gente tem feito os moldes para fazer sabão na disciplina de experimental 2, de orgânica experimental 2. A gente pode replicar peças de aspirador de pó, curvar conforme, e diversas outras coisas. Então é uma técnica que ela não é digital, mas ela é muito prática sim. E a nossa maquininha mais simples de vaco conforme nem é de madeira, é um pote plástico que a gente furou com ferro de solda. Aí já é suficiente para fazer as peças que a gente precisa. Então essa parte de vaco conforme eu vou deixar aqui do lado depois, se alguém tiver interesse. Vou só circular aqui o vaco conforme da cidade do Rio de Janeiro, da Floresta da Tijuca, feito em EVA. Da parte de química, nós temos ainda um outro produto que foi feito por um aluno da disciplina de material didático. Ele foi orientado por mim nessa parte de impressão 3D, mas na escolha dos materiais eu creio que foi pelo professor Joaquim. Então o que ele produziu foi o material para organometálicos, onde vocês têm o átomo central com imãs e aí vocês têm os ligantes com imãs e aí os ligantes giram, certo? Então vocês podem colocar os ligantes que vocês quiserem aqui e brincar de nomenclatura, etc, etc. Vou botar alguns meios exóticos, nem sei o que seria isso. Onde está o imã? Tem alguns que não têm imãs, então peças como essas aqui, opa, você tem a ligação só por pressão. Então você consegue ir mostrando o que está acontecendo. Deixa eu pegar uma aguazinha ou uma metila. Então o truque aqui é escolher sabiamente o que precisa, ajustar bem as dimensões e cuidar com a maneira que você coloca seus imãs. Então essa aqui com os ligantes bidentados, ela não tem imãs propriamente, está presa só pelo... Então passar com todo amor e carinho. Tá, e aí tem vários outros centros, certo? Tem tetraédrico, planar e mais alguns. A gente tem algumas coisas como átomos gigantes, sei lá, iodo, alguma coisa assim. E aí você pode explorando essa parte de organometálicos. Onde é que eu estou? Quanto tempo a gente tem? Dez minutos? Vinte? Ah, ótimo. ao final, vou mostrar para vocês também aqui, mas aí não é propriamente da apresentação. Bom, pode ser agora. Antes de passar para a parte de Arduino, quem lembra de Lambert Beer? Todos lembram de Lambert Beer? a gente pode usar a ideia de absorção igual a constante vezes percurso óptico vezes concentração em impressão 3D. A gente tem um material plástico que tem uma constante, constante, um valor qualquer. Tem uma concentração de material que absorve luz constante também. Mas a gente pode variar a espessura, né, que seria a variação do percurso óptico. então essa daqui é uma figura de jornal que a gente produziu dessa maneira. Você varia a espessura da figura. Quanto mais espesso, mais vai absorver luz. Então você olhando assim, não tem nada demais, né? Agora vira contra a luz, bota a luz por trás dela. Legal, né? Então essa daí é do jornal de julho de 2017 e essa daqui é do dia do rei, do rei da Holanda que um pessoal do consulado pediu para a gente fazer umas peças e a gente conseguiu fazer essa peça aqui. Mesmo esquema. Se quiserem botar a luz do celular por trás, talvez fique melhor ainda. A gente com impressão 3D, então eu falei um pouco de educação, de ferramentas, de coisas de arte, de topografia, de escaneamento, peças para química e aqui eu estou empurrando, que é um pouco de química, mas isso é uma forma de arte, na verdade. Só que a gente está usando o Lei de Lambert Beer para produzir essa forma de arte. Uma outra coisa que é interessante de impressão 3D, mas que não se encaixa completamente em uma forma de aula, mas se encaixa naquela ideia de causar O nas pessoas, é brincadeirinhas com ilusão de óptica. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Que formas você vê na peça e no espelho? Exatamente. Essa é uma peça curiosa que quando você olha para esse pontinho preto aqui, ela parece quadrada. Quando você olha ao contrário, ela é redonda. Botando no espelho é um pouco mais impressionante porque você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Meu espelhinho é pequenininho, mas eu vou passar o espelho junto com a peça para vocês darem uma olhada. Então, é no ponto preto e exatamente atrás do ponto preto. Gente, como eu falei para vocês, uma área importante do nosso laboratório é essa coisa de tentar chegar nos alunos de baixa visão ou cegos. E aí, a gente tem trabalhado com várias técnicas, uma delas é impressão 3D e a outra é eletrônica. E às vezes a gente combina uma coisa com a outra. Tive que selecionar o que eu ia trazer para vocês. Trouxe duas coisas de eletrônica que não envolvem impressão 3D diretamente. Quando a gente fala de alunos de baixa visão ou cegos, a gente fica pensando como é que eles lidam no laboratório. Então, uma das perguntas é como é que ele mede o volume de um frasco. Outra pergunta, como é que ele pesa alguma coisa na balança. Outra ainda, como é que ele identifica um objeto no laboratório. A gente vai ter que botar braille em todos os objetos, mas para ler braille ele tem que passar o dedo e o dedo está com luva. Ah, ele tira a luva. Sim, e o frasco é ácido nítrico. Então, como é que você faz para ele interagir com os objetos e saber que objetos são? Então, a gente está com essa e outras perguntas para serem respondidas. Uma delas é a seguinte, então, como é que tu pesa coisas? Qualquer pessoa que consiga botar o açúcar no café e mexer vai usar a balança, certo? Vai saber onde está o prato da balança, vai conseguir botar uma panelinha para receber o material a ser pesado, mas não vai conseguir, sendo de baixa visão ou cego, ler o valor de massa. Então, como é que a gente resolve isso? A gente fez um aparelhinho lá no IMA ainda para ligar na balança de quatro casas para ela falar o valor de massas. Como eu não posso carregar uma balança de quatro mil reais, sete mil reais nas costas, a gente fez uma balança que fala. Então, isso que eu vou mostrar para vocês agora. Behold. Essa é a balança que fala. Essa balança, então, é uma base. O prato da balança é essa parte de cima. A parte que mede massa é essa célula de carga, aqui. Aqui tem um sensor que interpreta a célula de carga e passa para o Arduino, que é essa placa. Então, o Arduino é uma placa que contém microcontroladores e que ela pode se comunicar com o PC, com o computador ou com o celular. Para se comunicar com o celular pelo Bluetooth, a gente botou uma plaquinha de comunicação. Hoje em dia, eu não uso mais esse pacote Arduino, Bluetooth. Eu uso um outro chip chamado ESP32 que tem tudo isso dentro e é mais barato e mais rápido e etc, etc. Mas esse daqui é um bom aparelho para isso. Vamos lá. Eu disse que ele pode ser ligado no PC, mas ele pode ser ligado em uma simples bateria. Eu poderia ligar no PC para ir registrando os valores de massa, mas eu quero aqui simplesmente usá-lo, então eu não preciso disso. Não sei se vocês vão ver daí, mas Bluetooth está piscando em vermelho, quer dizer que ele não está conectado com o celular. aí a gente fez um aplicativo para o celular usando o MIT App Inventor. Não sei se vocês conhecem o MIT App Inventor. É um site, é um sistema que foi criado pelo Google, mas hoje em dia é mantido pelo MIT. Você escreve esse aplicativo na forma de blocos que você conecta uns aos outros. São dois momentos. O momento de design, onde você cria a interface, pode ser um negócio meio esquisito como esse, mas enfim. E o segundo momento que você cria os blocos que dizem o que vai acontecer quando você aperta num botão. Essa balança aqui é um botão, certo? Conectar aqui em cima é um botão. E aí tem uns textinhos aqui, a gente bota isso na parte de design e depois nos blocos eu digo o que acontece quando eu clicar no botão. Então o que eu vou fazer é conectar com esse Bluetooth aqui. Clicando em conectar ele lista vários aparelhos que já estiveram conectados com o celular antes. Eu conecto nesse e aqui o Bluetooth eventualmente vai parar de piscar. Eventualmente, mas não sempre. Porque o celular tem que estar com o Bluetooth ligado, certo? Foi. Aí o que a gente faz é clicar em tarar a balança. Balança foi zerada. Ele zerou a balança. E agora a gente vai pesar alguma coisa. Então vamos pegar essa outra peça. A pessoa de baixa visão só tem que segurar o celular e clicar mais ou menos no meio porque é onde ela vai acertar no botão que é esse desenho de balança. três segundos depois. 63,54 gramas. Certo? Então ela fala. Esse ponto 54 gramas é um exagero para essa balança, porque ela não está nivelada, não está protegida contra vento, nem nada disso. Esse mesmo módulo de... essa célula de carga tem um erro de mais ou menos um grama. Dá para corrigir e deixar até meio grama. Mas duas casas é um exagero meu. É que veio de um aparelho que eu fiz para quatro casas. Então é isso. Você bota aqui o peso que você quiser. Clica. Espera três segundos. 20,59 gramas. Certo? E é isso. Você tem uma balança que fala. Essa mesma lógica de pegar um dado serial, processar, mandar para o celular, a gente fez para pegâmetro e para condutivímetro. E tem um outro aplicativo que se você tem os três por perto, os três conectados, ligados ao aparelho por alguém que enxerga, infelizmente ainda precisa disso, dessa etapa, a pessoa de baixa visão pode simplesmente falar OK Google e dizer medir massa e o aparelho vai se conectar com a balança e projetar o valor de massa. Pode dizer medir pH ou medir condutividade. Então agora a pessoa tem acesso a pelo menos três equipamentos do laboratório. Então essa é uma forma da gente utilizar a eletrônica para isso. Não tem nada sofisticado aqui, nada fora da casinha, nenhum breakthrough em programação ou componentes. Tudo comprado no mercado livre e hoje em dia até dá para fazer mais barato usando o ESP32 ao invés de um Arduino mais o HC05. O uso do MIT App Inventor é gratuito? Então você baixa para o celular e sai usando. Então aqui a gente, eu vou desconectar agora. A outra pergunta que a gente responde rapidamente usando usando microcontroladores, Arduino ou algo do tipo é essa de o que é isso que está no laboratório. então a gente fez um aparelho para tentar responder essas coisas. Eu não posso identificar tudo apesar de que existem agora aparelhos ou softwares que você usa a imagem. Você pega a imagem com o celular e ele identifica o que é. Eles ainda não falam mas a Google está nesse caminho. Identifica quase qualquer objeto se é um laptop uma caneta alguma coisa assim. Mas eu quero coisas específicas do laboratório que eu identifiquei com o nome que eu quero dar em português. então é um pouquinho diferente. Então não é uma identificação por imagem é uma identificação usando um outro tipo de arranjo. Eu vou ligar aqui na bateria usando a mesma bateria de antes. Esse daqui é o ESP32. Ele custa o mesmo que um Arduino mas tem Bluetooth Wi-Fi é mais rápido mais memória etc. E aqui é uma plaquinha de leitura RFID. Essa mesma que você pega o chaveirinho e encosta numa porta para a porta abrir. A gente conecta ligou a plaquinha e o mesmo esquema eu criei um aplicativo para isso que não é esse. Onde está você? O nome do aplicativo é o que é isso? Porque na verdade é o melhor nome que eu consegui achar. A gente conecta o mesmo esquema e o identificador está aqui. Supostamente está conectado. Então agora a gente chega com objetos variados. Por exemplo essa aqui é uma tabela periódica daquelas de eletronegatividade em tamanho grande. Então você aproxima daqui. Eletronegatividade. Certo. Você tem por exemplo lembra daquelas constelações do início? Órion. Órion. E escorpião. Escorpião. Mas e se for de laboratório? Eu tenho uma garrafa aqui de álcool isopropílico. Então basta a pessoa aproximar a garrafa? Isopropanol. Isopropanol. Se eu identificar todas as garrafas com o chipzinho está resolvido o problema. Então hoje em dia eu identifico com um texto assim para mim com todas as informações que um químico precisa. Um químico, um técnico, um auxiliar de laboratório para cada nível de conhecimento que você tem tem mais informações percebíveis aqui. Mas eu não tenho como botar em braille. Eu posso, claro, botar em braille, mas não faz sentido porque o cara vai ter que passar o dedo aqui sem luvas. Eu enxergo isso de longe. Razoavelmente. Certo. Mas o que a gente precisa mesmo? É alguma forma que seja além do rótulo. Que ultrapasse essa barreira da visão. então o que a gente faz é RFID. RFID é mega manjado. A gente já está deixando de usar RFID para entrar nas portas para passar uma roleta. Já é ultrapassado porque ele tem vários problemas de segurança. Ele é falho quanto à segurança. Então a gente já está usando outras tecnologias digital, reconhecimento de rosto, reconhecimento de retina a laser. Mas esse uso do RFID identificar coisas ainda é o mesmo e aqui eu não tenho essa questão da segurança tão grande assim. A gente está trocando agora dessas peças ou dessas para uma versão que é miniatura do tamanho de grãozinho de arroz. São daquelas utilizadas para inserção em animais. Só que o sensor é diferente então eu não troquei aqui ainda. Já veio. Tem que encomendar da China, leva um tempão, etc. Mas aí a gente consegue esconder por exemplo, ao invés de deixar assim na peça você durante a impressão deixa um espacinho e coloca o sensor ali dentro. fica totalmente escondido na peça. Para o laboratório a nossa ideia não é algo assim. É colocar o sensor, o outro sensor é ainda mais fininho num tapete de borracha ou de EVA. O tapete está na bancada, a pessoa chega com a peça, encosta em cima do tapete, o tapete absorve alguma ação um pouco mais agressiva, afinal a pessoa não está vendo com precisão a altura da mesa, ela pode sentir a altura da mesa. Mas não é a mesma coisa que a gente estar vendo. então tem o tapete que absorve algum impactozinho e dentro do tapete você tem o sensor e pronto, um sensor desses e um celular não precisa nem ser o teu. Pode estar preso no tapete e plugado na tomada e a gente consegue então resolver essa questão de o que é cada coisa. Agora a gente está atrás de outros problemas para resolver como o volume, transferência de volume, coisas assim. Gente, acho que era isso que eu tinha para contar para vocês e que a gente ainda pode combinar essas coisas de eletrônica com impressão 3D espero em mais um tempo estar trazendo essas peças montadas de outra maneira. Mas é isso. Muito obrigado. Perguntas que vocês tiverem também? É até difícil perguntar. Ah, é? É. Valeu. A gente está tentando ver se consegue preparar o curso para vir a receber pessoas de baixa visão para poder ensinar química mais facilmente em escolas mas o desafio grande é se um dia eu entrar alguém aqui para fazer química por exemplo para fazer licenciatura ele não tem apenas que ser formado em licenciatura ele tem que ser formado em dar aula para pessoas que enxergam. Então são dois desafios grandes aqui um é ensinar química para a pessoa de baixa visão e outro é ensinar a ponto que ela possa ela própria dar aula. Então é um desafio danado de difícil a gente não tem nada a esse respeito institucionalmente não tem nada então a gente vai fazendo o que pode. Essa parte de impressão 3D a gente já tem um trabalho um pouco maior de fornecer cursos de impressão 3D o laboratório está sempre disponível então se vocês tiverem problemas de impressão 3D e quiserem fazer alguma peça é só nos procurar e a gente imprime a gente sempre consegue encaixar alguma coisa. Nem sempre é rápido não é chegar lá e sair usando porque esses dias a gente estava com 150 peças para imprimir e aí tu bota duas, três impressoras ao mesmo tempo e as coisas ainda assim levam semanas mas sempre sobra aquele tempo que uma máquina está sem o filamento e a gente tem o de outra cor serve para vocês e a gente imprime e se vocês quiserem vir a produzir alguma peça então o laboratório está disponível. A parte de eletrônica é um pouco mais chata mas a gente tem tudo lá também então quiserem testar alguma coisa eletrônica ou algo assim a gente tem os osciloscópios tem os arduínos tem os componentes e tal está sempre aberto e a gente tem uma disciplina optativa para graduação que é de criação de equipamentos de laboratório então tem normalmente 15 vagas 5 para licenciatura 5 para QAT e 5 para química onde a gente ensina como fazer coisas como sistema de aquecimento detecção de gases agitação enfim como usar o arduino para uso de laboratório então também está sempre à disposição sim isso exato então eu não faço impressão de alimentos a gente até faz impressão de pastas eu modifiquei uma impressora um tempo atrás que ao invés de derreter plástico e despejando o plástico de acordo com a forma da peça que é quase tudo aqui ela empurra o êmbolo de uma seringa e dentro da seringa tu tem pastas pode ser Nutella no pão a gente fez o símbolo do Ikei Nutella em cima de um biscoito mas a gente faz peças tubulações de alginato e com material magnético então a ideia é fazer máquinas flexíveis então você bombeia a água dentro da peça ela se move você consegue fazer movimentos consegue bombear a água tem um monte de coisas que dá para fazer que são legais mas estava comigo no Pedro II o Tiago Palhares o Tiago ele está fazendo agora doutorado em São Paulo em São Carlos na área de resinas para odontologia mas ele era fascinado por essa coisa de pastas e tal e ele chegou a fazer uma apresentação no Museu da Manhã de alimentos do futuro era a apresentação se chamava prato de que? interrogação e tinha coisas impressas em 3D tinha coisas feitas com algas tinha coisas com insetos ele produziu pastas usando insetos para alimentação então tinha uma chefe e uma pessoa de São Paulo que cria esses insetos para alimentação então eles produziram em conjunto essas peças e tal essa parte de que eles trabalharam tinha muito a ver com criar novas texturas porque uma coisa é criar um alimento outra coisa é criar um sabor e isso a chefe podia fazer tudo mais mas uma coisa é textura a gente não costuma dar bola para isso conscientemente não tem nenhum italiano aqui né então vocês não vão me crucificar toda macarrão é igual você tem fuzile espaguete espaguetine espaguetone lasanha mas tudo é farinha água e às vezes ovos um italiano me diria não mas esse espaguetine é com o trigo de tal tipo e o fuzil é com tal outro mas o nosso paladar brasileiro não vê isso até porque a gente não recebe essas massas especiais aqui com frequência mas basicamente são todos iguais então por que que tem tanta variedade porque a gente não aguenta comer o mesmo macarrão ao sugo todos os dias num dia tem que ser macarrão mas no outro dia tu quer o farfale no outro dia você quer a lasanha cada um deles pega o molho de maneira diferente deixa escorrer o molho ou segura o molho por causa da forma o fuzil tem aquela forma de parafuso que segura os molhos a lasanha não tem isso então você usa ela no horizontal e o molho não tem pra onde escorrer então você pode usar molhos mais líquidos e até cozinhar durante o assamento mas você tem essas massas diferentes porque você não consegue comer a mesma massa todo dia você precisa de novas texturas então a ideia da impressão 3D te permite fazer esse avanço outra coisa você com essas um dos principais patrocinadores de impressão de comida foi a NASA não sei se ainda é você vai viajar para Marte são 6 meses a bordo vendo as mesmas pessoas você não tem como levar espaguete espaguetino espaguetone farfale fuzile lasanha etc você leva farinha e você produz a massa lá com um rolo a mão não você vai imprimir isso eles pagaram um prêmio para quem imprimiu a primeira pizza então um bico imprimia a massa da pizza o outro bico botava a pasta de queijo e um molho é um prêmio da NASA de não sei quantos mil dólares para quem conseguiu produzir a primeira pizza impressa então você consegue sintetizar a forma e a textura da sua comida que está na forma de pastas disponível e com isso você tolera o isolamento espacial e a falta de variedade que é o que deixa as pessoas enlouquecidas não é não ter a comida etc é esse isolamento a gente teve uma pandemia aí a gente teve problemas tremendos em casa vendo Netflix imagina no espaço por seis meses e sem variedade sem poder ir sei lá no hortifruti comprar uma fruta diferente qualquer esquina tem hortifruti no Brasil inteiro estou falando da marca estou falando do tipo de venda mas você não tem isso numa nave espacial o que você tem é aquele conjunto de pastas e você vai ter que produzir novas variantes por impressão 3D agora tem o pessoal trabalhando com carnes sintéticas e isso está super legal tanto carne que é feita com células bovinas por exemplo criadas em laboratório então você não cria um boi você não cria uma forma de vida mais ou menos superior você alimenta com um mínimo de água não é como um organismo vivo complexo você não desperdiça na forma de tripas couro cascos guampas etc você cria só a célula muscular e aí você produz o bife como você quer então tem umas questões éticas interessantes aí você não está tirando a vida de um animal você não está criando ele para o abate etc tem várias formas de interpretar isso e tem um pessoal que está conseguindo fazer o mesmo tipo de carne com o mesmo tipo de sabor usando coisas não vivas que nunca foram células animais antes né então formas de vegetais algas etc que essa maneira de tu montar com o bico da impressora 3D a textura lembra a carne e daí tu aproxima a sensação a experiência de comer carne muito mais do que usando o gosto real de uma célula de músculo é muito interessante porque é uma exploração de uma coisa que a gente raramente explora você muda a textura e aquilo parece mais com carne até mesmo do que a impressão feita com células musculares é um campo avanço está mudando todo dia mas é muito legal então acho que é isso gente muito obrigado